Então, a pessoa vazando, nossa bolada E... Ah, de Curitiba pra São Paulo Caramba O que dá mais raiva é isso aqui, velho Chama Marinho Boa viagem Tá voltando, Matheus Calma, voltem, não quer dizer Tem 46 vindo aí da Itapemirim Ah, tem 3 vindo ali, ó É, tudo com a pintura da... Caramba, é esse não, o papel, cara Ah, Itapemirim Não, mas vem carro pra caramba, meu Você vai cansar o braço, meu Aqui você cansa o braço Aqui você cansa, é Aqui é pauleira Olha o Rodney Hotels Dois, hein, dois G7 da Rodney Hotels Dois G7, é isso mesmo Já pensou se o Gustavo entrou em seu estado do ar, fica aí, como é Caramba É, eu só sei que é que fica segurando essas porra aí É, esses urubus velhos do cacete Fica segurando os carros, fica entrando os carros, sei do que, aquilo outro, ah, burro de burro do caramba, meu É, 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 é Olha, olha olha, olha, olha a chama, olha, olha, olha o Felipeีça aí, oh Rio de São Paulo, Rio de Janeiro e Velho, Minden Vim a Limeira, Taca Margarida Esse aí vai pra Rio Verde, São Paulo Rio Verde, Goiás Tem mais pra calçada o João, porque os caras avançam na gente, porque os caras avançam Vem mais aí pra cá Olha o N10 aí que está falando Olha lá o N10 que está falando aí Esquece, começa já no comprimento não Olha onde eu fui São Paulo Jacarei Curtinha essa linha É uma horinha só 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 Olha o 2.50 ali, olha, o 1.17 Olha o 2.50 ali, olha, o 1.17 Olha o novo da Chibaya Ah, sim Olha o 3.50 ali, olha Ainda não é simboloso, olha Ai, que me encheu o braço O que é melhor que eu vi aqui é aquele carro da África? Está preparado? Está onde? Vai, não é? É Você vai te atibaia? Você vai te achando, vai te falar, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E aí, prazer, Matheus Beleza Beleza É um motivo em perfeita do lado, mas para o Palmeiras do lado Eu não queria ele aqui em perfeita Eu acho que ele vai demorar muito o dia em perfeita do lado Não, não, não Você virou agora aqui em perfeita? Não, eu vim mais cedo com ele Eu estou fazendo choque, porque no aniversário dele Você veio da porta Ah, está certo? Parabéns Mas aí ele sabe, né? É Você vai me encontrar com ele? Ah, você vai encontrar Ah, você vai encontrar Ah, você vai encontrar Tinha Sim, na Rébola? Sim, na Rébola Sim, na Rébola Ah, mas assim, ele tem que comer também na Rádio da Rádio Sim, na Rádio da Rádio Foi em troca lá do Brasil Foi na Vila Paulistânia Ele tem que ficar aqui, né? Ele tem que ficar aqui na Rádio da Rádio O mestre vai ser lá em Guarulhos Aí vai ser aqui na Português E aqui na Português Ah, pô, fica até em cima Pegar a traseira Pegar a traseira Ah, na Fernandes é a hora pra ficar É, então, mas eu tenho 5 meses pra Fernandes 440 ainda 440 é 8x2 4x4 Ó, chama! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Natal! Natal! Tentou! Natal e o Grande Morte Chama! Vai lá, São Paulo, Indaiatuba Carina, a gente tá rodovendo até a Cuba Uma coisa que eu te falo, em Indaiatuba não tem praia Indaiatuba não tem praia Oxi, do Indaiatuba dá pra você pegar o quê? Capelini, Capelini e Sassetur A Sassetur roda lá com você? É, Sassetur Indaiatuba, Sassetur americana, Sassetur estivar, Sassetur Limeira Valinhos também É do Xedid, esse grupo Ó, chama! Ó, ó, ó Vem lá, Vitão! Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó É o fogo, né? É o fogo, né? É o fogo! É o que era, não apareceu, né? É, é por aí. É o que era, não apareceu ali. É o que era, não apareceu ali. É, não é? Por aí. É o que era, não apareceu ali. É o que era? É o que era? É o que era? Nossa! Vamos lá. Obrigado.